O Velho O Velho Invisível Avô Rai O Velho Indivisível Avô Rai Neblina, torvai brilhante Em meu cérebro voando luz de sol Amanita matutina e transparente Cortina ao meu redor Se eu disser que é bem sabido Você diz que é bem pior E pior do que planeta quando eu perco o girassol É o teço de brilhante nos dedos de minha avó Que nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só Avô Rai Avô Rai Avô e Pai Avô Rai O Pécio cruza a poeira De fato existe um tom mais leve Na palidez desse pessoal Pares de olhos tão profundos E amar com as pessoas que evitam Mas que bebem sua vida, sua alma Na altura de mandar São os olhos, são as asas Cabelos de Avô Rai Na pedra de turmalina E no terreiro da usina Eu me criei Com a fátima atrugada E na cratera condenada Eu me calei Se eu calei foi de tristeza Você cala por calar E calado vai ficando Só fala quando eu mandar Repuscando a consciência O medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Girando na carrapeta No jogo de improvisar Entrecordando eu sigo dentro A linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Não reclamar Não reclamar Avô Rai Avô Rai Avô e Pai Avô Rai Avô Rai Avô Rai Avô Rai Avô Rai Obrigado.